Já faz... tem alguns dias pro Derby, faz uma semana que eu não consigo dormir direito. Todo dia pensando no Derby, pra mim é um jogo chave, o jogo da nossa vida, é o nosso clássico. A situação não tá fácil, mas vamos dar a volta por cima e vai começar a quinta-feira e o Derby vai ser nosso, com certeza, se Deus quiser. O que tá a tua cabeça pro Derby? Há mil por hora, há mil por hora, pensando em Derby o dia inteiro, correndo atrás da festa da torcida bugrina, tentando fazer o melhor pra torcida do Guarani e que a gente tenha esse resultado positivo. O que a gente pode prometer pra eles que a torcida bugrina vai fazer no Derby? Vibração noventa minutos, não só os noventa minutos, antes e depois, vamos estar junto com eles sempre. O Guarani é muito pra gente, representa muito pra gente, o Derby representa muito mais, vamos estar junto com certeza, vibrando o tempo inteiro. E o que eles podem fazer pra gente no Derby? Vitória. 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 Amém. 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 Campinas tem dor. Campinas tem dor. Jovem é um caralho. Música Em seguida. Alguém. Campinas tem dor. Jovem é um caralho. Jovem é um caralho. É o caralho. É o caralho. Coralho. Caralho. Eu sou do time que vai ser o campeão E pra você, vai cuidar E tipo você é a vida inteira, eu vou cantar Vamos pro grão, vamos ganhar Eu sou do time que vai ser o campeão E pra você, vai cuidar E tipo você é a vida inteira, eu vou cantar Vamos pro grão, vamos ganhar Eu sou do time que vai ser o campeão E é por isso que eu canto assim como a Marocu Poder E é por isso que eu canto assim como a Marocu Poder E é por isso que eu canto assim como a Marocu Poder E é por isso que eu canto assim como a Marocu Poder Chiqueiro, chiqueiro, festa do chiqueiro Oh, 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 pra sempre meu chiqueiro eu vou te amar O Grão E.O. com você eu quero estar Aonde você for, oh, 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 pra sempre meu chiqueiro eu vou te amar O Grão E.O. com você eu quero estar Aonde você for, oh, 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 escute o que eu vou te dizer Na casa da jovem, fiz a extinção, vocês viram na televisão Olha só que comédia, essa tal de jovem que eu vou preocupo Quis aprontar lá no Godeneau, tá caralho Olha só que comédia, olha só que comédia Oh, 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 escute o que eu vou te dizer Aonde você for, oh, 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 os caras jovens A extinção, vocês viram na televisão Eu levo o tempo comigo em todo o mundo A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor Pinto de ouro, a nossa tábua construindo com emoção Nossa família bugueira em raça e tradição Avante, avante meu bugueira, com fibra e destemor A cada nova jornada, Guarani é mais amor Avante, avante meu bugueira, que nós livramos por ti Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani É Guarani, é Guarani, é Guarani